Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos desafios, momentos de aflição e até mesmo a sensação de estarmos cercados por inimigos invisíveis. É nesses momentos que buscamos o amparo divino, a proteção que nos sustenta e nos guia. Maria, Rainha dos Céus e Mãe amorosa de todos os que buscam Tua intercessão, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Em meio às batalhas da vida, pedimos que passes na frente de nossos caminhos, iluminando-os com Tua luz divina e afastando todo o mal que tente nos desviar de Teu amor. Com Teu manto sagrado, cobre-nos, oh Maria, e guarda-nos sob Tua proteção maternal. Fortalece-nos na fé para que possamos enfrentar os desafios com coragem e esperança, sabendo que contamos com Tua poderosa intercessão. Pisa na cabeça da serpente que tenta nos atacar, desbaratando seus planos e protegendo-nos de seus enganos. Que em cada passo que dermos, sintamos Tua presença a guiar-nos, conduzindo-nos pelos caminhos da paz e da justiça. Maria, Estrela da Manhã, orienta-nos em nossa jornada terrena, para que ao final, possamos alcançar a bem-aventurança eterna junto a Ti e Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, Rainha dos Céus e Mãe amorosa de todos os que buscam Tua intercessão, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Em meio às batalhas da vida, pedimos que passes na frente de nossos caminhos, iluminando-os com Tua luz divina e afastando todo o mal que tente nos desviar de Teu amor. Com Teu manto sagrado, cobre-nos, oh Maria, e guarda-nos sob Tua proteção maternal. Fortalece-nos na fé para que possamos enfrentar os desafios com coragem e esperança, sabendo que contamos com Tua poderosa intercessão. Pisa na cabeça da serpente que tenta nos atacar, desbaratando seus planos e protegendo-nos de seus enganos. Que em cada passo que dermos, sintamos Tua presença a guiar-nos, conduzindo-nos pelos caminhos da paz e da justiça. Maria, Estrela da Manhã, orienta-nos em nossa jornada terrena, para que ao final, possamos alcançar a bem-aventurança eterna junto a Ti e Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, Rainha dos Céus e Mãe amorosa de todos os que buscam Tua intercessão, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Em meio às batalhas da vida, pedimos que passes na frente de nossos caminhos, iluminando-os com Tua luz divina e afastando todo o mal que tente nos desviar de Teu amor. Com Teu mando sagrado, cobre-nos, oh Maria, e guarda-nos sob Tua proteção maternal. Fortalece-nos na fé para que possamos enfrentar os desafios com coragem e esperança, sabendo que contamos com Tua poderosa intercessão. Pisa na cabeça da serpente que tenta nos atacar, desbaratando seus planos e protegendo-nos de seus enganos. Que em cada passo que dermos, sintamos Tua presença a guiar-nos, conduzindo-nos pelos caminhos da paz e da justiça. Maria, estrela da manhã, orienta-nos em nossa jornada terrena, para que ao final, possamos alcançar a bem-aventurança eterna junto a Ti e Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, rainha dos céus e mãe amorosa de todos os que buscam Tua intercessão, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Em meio às batalhas da vida, pedimos que passes na frente de nossos caminhos, iluminando-os com Tua luz divina e afastando todo o mal que tente nos desviar de Teu amor. Com Teu manto sagrado, cobre-nos, oh Maria, e guarda-nos sob Tua proteção maternal. Fortalece-nos na fé para que possamos enfrentar os desafios com coragem e esperança, sabendo que contamos com Tua poderosa intercessão. Pisa na cabeça da serpente que tenta nos atacar, desbaratando seus planos e protegendo-nos de seus enganos. Que em cada passo que dermos, sintamos Tua presença a guiar-nos, conduzindo-nos pelos caminhos da paz e da justiça. Maria, estrela da manhã, orienta-nos em nossa jornada terrena, para que ao final, possamos alcançar a bem-aventurança eterna junto a Ti e Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, rainha dos céus e mãe amorosa de todos os que buscam Tua intercessão, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Em meio às batalhas da vida, pedimos que passes na frente de nossos caminhos, iluminando-os com Tua luz divina e afastando todo o mal que tente nos desviar de Teu amor. Com Teu manto sagrado, cobre-nos, oh Maria, e guarda-nos sob Tua proteção maternal. Fortalece-nos na fé para que possamos enfrentar os desafios com coragem e esperança, sabendo que contamos com Tua poderosa intercessão. Pisa na cabeça da serpente que tenta nos atacar, desbaratando seus planos e protegendo-nos de seus enganos. Que em cada passo que dermos, sintamos Tua presença a guiar-nos, conduzindo-nos pelos caminhos da paz e da justiça. Maria, estrela da manhã, orienta-nos em nossa jornada terrena, para que ao final, possamos alcançar a bem-aventurança eterna junto a Ti e Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, rainha dos céus e mãe amorosa de todos os que buscam Tua intercessão, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Em meio às batalhas da vida, pedimos que passes na frente de nossos caminhos, iluminando-os com Tua luz divina e afastando todo o mal que tente nos desviar de Teu amor. Com Teu manto sagrado, cobre-nos, oh Maria, e guarda-nos sob Tua proteção maternal. Fortalece-nos na fé para que possamos enfrentar os desafios com coragem e esperança, sabendo que contamos com Tua poderosa intercessão. Pisa na cabeça da serpente que tenta nos atacar, desbaratando seus planos e protegendo-nos de seus enganos. Que em cada passo que dermos, sintamos Tua presença a guiar-nos, conduzindo-nos pelos caminhos da paz e da justiça. Maria, estrela da manhã, orienta-nos em nossa jornada terrena, para que ao final, possamos alcançar a bem-aventurança eterna junto a Ti e Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Maria, rainha dos céus e mãe amorosa de todos os que buscam Tua intercessão, nós nos aproximamos de Ti com humildade e confiança. Em meio às batalhas da vida, pedimos que passes na frente de nossos caminhos, iluminando-os com Tua luz divina e afastando todo o mal que tente nos desviar de Teu amor. Com Teu manto sagrado, cobre-nos, ó Maria, e guarda-nos sob Tua proteção maternal. Fortalece-nos na fé para que possamos enfrentar os desafios com coragem e esperança, sabendo que contamos com Tua poderosa intercessão. Pisa na cabeça da serpente que tenta nos atacar, desbaratando seus planos e protegendo-nos de seus enganos. Que em cada passo que dermos, sintamos Tua presença a guiar-nos, conduzindo-nos pelos caminhos da paz e da justiça. Maria, estrela da manhã, orienta-nos em nossa jornada terrena, para que ao final, possamos alcançar a bem-aventurança eterna junto a Ti e Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Maria, nossa Mãe Celestial, passe à frente de nossos caminhos, e que o poder do Altíssimo esmague todo o mal sob nossos pés. Amém.